Pessoal, pra começar a fazer a peça, se você não tem habilidade pra desenho igual eu não tenho, o que você vai fazer? Você vai imprimir aí no computador, pedir pra alguém imprimir pra você, o desenho da chave numa folha de sulfite A4 vai ficar um desenho grande. Esse círculo aqui também você corta, olha, a chave inteira, ela tá medindo aqui 27 cm, então você tem que fazer um canuto pelo menos pra esse centro aqui, ó, que é a parte maior, é mais ou menos aí de uns 28 cm, pra ter uma sobrinha pra você poder, né, tá colando aí corretamente. Olha, eu vou tá usando aqui agulha de tricô número 2 pra enrolar aqui, a tira de jornal, ela tem 8 de largura, se por um acaso você não tiver agulha de tricô, é número 2,5 ou 2, pode fazer aí com palito de churrasco também, vai ficar um canudo mais grosso, mas vai dar certo do mesmo jeito. Vai fazer os canudos. Olha, aqui eu já vou colar esses dois aqui pra vocês verem. Olha, eu gosto sempre de começar pelo centro da peça, aqui na parte maior dos canudos, pra controlar depois aqui no final, né. Aí eu vou colar os canudos aqui, ó, aqui eu tô passando até por cima do círculo, aqui depois nós vamos recortar novamente. Agora é só você ir passando cola e preenchendo aqui todos os espaços. Se você quiser fazer o canudo inteiro com a folha de jornal, depois você vai recortando as sobras e vai aplicando. Aqui tá o desenho da minha chave, o que eu vou fazer agora? Muito simples, tá? Eu vou vir com o estilete e vou, novamente, vou recortar aqui, tirar os excessos de canudo, pra deixar o formato da chave. Tá pronto, tá recortada? Agora vamos partir pro acabamento. Pro acabamento que eu vou fazer nessa aqui agora, eu fiz o mesmo processo, né, que eu fiz da outra lá. Depois eu vou cortar uma placa de papelão, ela tem que ser maior, tanto no comprimento da chave, como na largura. Eu aconselho aí ter uns 4 centímetros, né, a mais do que o tamanho real. Vou fazer uma trama aqui, pra depois aplicar aqui na chave. Os canudos da trama, eu vou cortar aqui uma tira de jornal com 30 centímetros de comprimento, que é o tamanho que eu vou precisar. Não precisa ser a tira inteira. E vou tá enrolando no palito de churrasco, vou fazer a quantidade que eu vou precisar aí, pra tá fazendo a trama. Esse 30 centímetros vai ser o canudo dos pilares, né, pra atender o comprimento aqui da chave. Os canudos que eu fiz com a tira de jornal com 30 centímetros de comprimento, vão ser os canudos que vão ficar aqui na horizontal, que vai atender o tamanho aqui da chave que ela tem, 27 centímetros de comprimento. Esses menores eu fiz com 20 centímetros a tira de jornal, enrolado no palito de churrasco. Esses vão atender aqui a largura da peça. Olha, pra facilitar aqui a trama, né, como vai ser uma trama solta, você vai tirar depois, você vai pegar a cola quente, vai passar aqui na ponta do canudo, vai vir aqui por trás da peça, ó, bem aqui no limite, e vai colar ela aqui, ó. Depois que você colou a primeira, você vai vir com a régua, e você vai medir aqui a distância de um centímetro a partir desse canudo aqui. Agora eu começo a minha trama, né, a trama simples mesmo. Aí você escolhe se você quer passar por baixo ou por cima do primeiro, passo por baixo do primeiro, por cima do segundo, por baixo do terceiro, por cima do quarto, por baixo do sexto, por cima do sétimo canudo, por baixo do oitavo, por cima do nono, por baixo do décimo canudo, e depois por cima do último aqui, ó. Aí eu vou fazer isso aqui, posso chegar ele bem aqui. E agora aqui, ó, é só eu seguir na trama, ir acertando, tá, pra não deixar uma trama torta. Agora aqui eu venho o inverso da primeira fila, como eu comecei por baixo do primeiro canudo, eu vou começar por cima dele, passar por baixo do segundo, e assim, ó, eu vou fazendo a minha trama, ó. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no final da peça. Agora vamos começar a acertar aqui, tá? Então você vai posicionar ela aqui no mesmo lugarzinho aqui certinho. Você vai vir com a cola quente. Vai prender ela aqui, ó, do mesmo jeito que você prendeu lá no início. Aí você vem acertando aqui as distâncias dos canudos, que eles mudam, né, conforme você vai tramando, eles vão saindo do lugar. Aí você vem acertando devagarzinho e colando todas as pontas aqui, tá, da mesma forma que eu colei a outra aqui. Pronto. Agora da mesma forma você vai fazer aqui com esses canudos também, ó. Eles precisam estar bem assentados, né? Então você vai posicionar isso aqui no mesmo, aqui bem no limite certinho, e vem colando eles. Aqui toda colada. Agora ela vai sair daqui, mas antes de sair, se eu tirar ela do jeito que ela tá aqui, ela vai soltar os canudos, né? Aí eu venho com a cola. Olha, já passei cola. Uma dica bacana pra você tá assentando melhor esses canudos, né, e ir secando mais rápido a cola, é o ferro de passar roupa. Tá? Depois que você passou a cola, você vem com o ferro e vai passando ele, que ele vai secando a cola e já vai assentando os canudos melhor. Você passa o ferro, já automaticamente a secagem é instantânea. Aí depois você vai retirar essa placa, você pode vir soltando aqui os canudos que você colou, ou você pode vir com estilete e ir cortando aqui as plaquinhas aqui, ó. Aqui, ó. Se você quiser virar a peça também e fazer o mesmo processo, tá? Passar cola. Está pronta a nossa placa. Agora, vamos passar cola aqui em toda a peça, cola pura, tá? Não mistura com água, não. A chave vai posicionar centralizando. Virou. Aí você vem com o ferro novamente. Se tiver o ferro de passar roupa, você pode colocar algum peso, né, pra colagem ser mais resistente. Depois que colou a peça aqui, aí você vem com estilete e recorta, contornando aqui a peça. Peça recortada, lembrando, eu também tirei aqui, ó, pra ficar esse buraco aqui. Pra fazer o acabamento aqui na peça, vou estar usando o canudo da mesma medida que eu fiz aqui pra trama. Vou vir com a cola. Dou uma espalhadinha com o pincel. Aí eu venho colando, seguindo o desenho da peça. Quando você for fazer essas quinas aqui, você pode estar usando aqui pra dar um apoio. O estilete. Ele vai chegar o canudo bem na quina certinho aqui. E valendo aquela dica do ferro de passar, você pode vir com o ferro, ó. Olha aqui, o acabamento tá pronto aqui já. Próximo passo, você vai pegar aqui uma... Ver o círculo aqui, né? Você vai vir com a medida, escolhe aí, viu? Você vai colocar a medida aqui, vai encaixar aqui. Se couber aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um canudo fino, tá? Pode ser na agulha de tricô número 2. Vai fazer um canudinho fino. Aqui é meio canudo. Dá uma amassadinha. E você vai vir aqui e vai circulando aqui, tá? Na medida que você usou ali, que coube ali no espaço. Tá? Vem passando cola. Esse círculo aqui, é onde nós vamos colocar pra contornar essa parte aqui, ó. Aqui estão prontos. Vou dar duas opções pra vocês pendurarem o porta-chaves. Primeiro, pode ser em pé, que você vai estar aproveitando aqui essa própria abertura, né? Pra ter como suporte, colocar um parafuso lá e prender ela aqui. A outra, é você fazer aí, tipo, o suporte aí pra quadros, né? Você vai cortar uma tira de papelão. Aqui ela mede... Aqui eu cortei com 4 centímetros de comprimento. Por 2 de largura. Vai centralizar, vai dobrar ela ao meio. Você vai pegar um pedacinho de barbante. Você vai vir com a cola quente. Vou colocar um pouquinho aqui na dobra que você fez aqui. Vem com a ponta aqui. Aí você dobra aqui e mede o tamanho que você vai querer aqui, ó. Ó, vou querer aqui curtinho, né? Não vou querer um grande. Aí você vem aqui, ó. Abre novamente aqui. Passa a cola. Coloca ele aqui. Fecha, né? Corta o excesso. Você vem com a cola quente. E cola essas partes aqui, ó. Pronto, já fez o suporte aqui. Você vai fazer dois desses daqui. Depois que você fez os dois. Você vai colar eles aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer aqui o suporte para chaves, né? Precisa aqui para poder pendurar as chaves. Eu vou dar duas opções também. Primeiro, você vai cortar aqui, ó. Um pedacinho de palito de churrasco, tá? Ou até mesmo aqueles de palito de palitar os dentes. Você pode cortar aqui de dois centímetros ou o tamanho maior que você achar mais fácil. Você depois, você vai vir com o estilete e fazer uma ponta, né? Afinar, deixar uma ponta mais fina. Aí depois, você vai cortar uma tira bem fininha de jornal, ó. Bem fina mesmo, tá? Não tem nenhuma medida exata. Menos de... pode ser aí meio centímetro, tá? Ou menos ainda. Você vai passar cola aqui nela. Vai enrolar ela aqui, ó. Bem na ponta aqui, ó. Na ponta que não está afinada. Vai ficar assim. Por que fez isso? Para a chave poder ter um apoio para ela não cair, né? A outra opção é eu estar utilizando aqui, né? Os parafusos, né? Esses parafusos aí, ó. Chave Philips. Aí eu posso pegar os parafusos e ir distribuindo eles, né? A quantidade que eu precisar. E vou fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui, né? Mas tem um detalhe. Aqui o parafuso eu só coloco depois que eu pinto, tá? Toda a peça, que ela está pronta aí já. A pintura. Já está seco aqui, ó. 30 minutos. Deixei o betônio dar uma secada. Agora eu vou tirar o excesso. Eu vou estar usando aqui o solvente. Eu estou usando a água rasa aqui para fazer esse... Tirar esse excesso. Não muito do pano, tá? Põe só um pouquinho. Aí você vem de leve aqui acompanhando. No caso aqui a trama. Você vai acompanhar o sentido da trama aqui, ó. Já vem com o pano seco e passando onde você passou aqui com o solvente. Alguns lugares não é necessário você tirar o excesso. No caso aqui, né? Aqui nos pininhos. E aqui também não é preciso porque nós vamos fazer um trabalho com dourado aqui. Então é não necessário você tirar o excesso. Agora nós vamos colocar o parafuso aqui. Para ser o suporte das chaves. Vamos usar os detalhes de dourado aqui na peça. O dourado eu vou passar aqui no círculo. Vou passar aqui na ponta dessas pecinhas aqui para onde vai ficar as chaves. O apoio das chaves. E vou passar aqui no canudo de acabamento. E também eu vou passar aqui no barbantinho que eu coloquei aqui como suporte. Prontos. Prontos. Uma dica é você pegar essas meia-perlas aqui dourado ou de outra cor e colocar aqui onde vai ficar as chaves. Aí, pessoal, está pronta aqui as peças. Olha aqui para vocês verem aqui como é que fica a posição aqui das chaves. Olha, se você gostou, compartilhe. Vai me ajudar muito se você compartilhar os vídeos, se você curtir, se você comentar. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal. A todos vocês sempre o meu muito obrigado e até o próximo passo a passo. Transcrição e Legendas Pedro Negri